Música Nesta quinta-feira, a divulgação preliminar dos resultados do Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem de 2014 por escola, está disponível no portal do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas, o INEP. Os resultados do Enem devem auxiliar pais, alunos, professores e gestores na reflexão sobre o aprendizado do ensino médio e também no planejamento de estratégias para melhorar a qualidade da educação. De Brasília, Carolina Becker. Música Música